Salve rapaziada, bem vindo a mais um sábado na brasa E hoje nós vamos fazer aquele franguinho defumado Vem comigo Bom, pra fazer nosso frango defumado A gente vai fazer hoje no estilo American Barbecue E eu vou começar aqui fazendo nosso fogo A gente tem aqui a nossa firebox Eu vou começar com o carvão Só pra botar até chegar a temperatura do pit E depois a gente vai defumar com a lenha de laranjeira Vamos deixar aí o franguinho todo Três, quatro horas Defumando aí, a ver conforme vai o andamento do nosso assado Então aqui a gente tem a nossa firebox Largou um pouquinho de álcool Vamos jogá-lo aqui dentro da Do nosso defumador aqui Esse aqui eu vou deixar ele ficar pequeno Aí agora aqui Meteu o fogo Parece que não vai explodir, né? Eita nóis E aqui agora a gente vai abrir todo o pit Eu vou deixar ele uns 10 minutos aberto aqui Até que o carvão ele comece a ficar incandescente Depois a gente vai fechar o pit e vai começar a ganhar temperatura Beleza? Então enquanto vai aquecendo aqui Eu vou lá buscar o frango A gente vai começar a fazer o tempero do frango Pra depois iniciar a defumação Em torno de uns 40 minutos aí O pit vai atingir a temperatura aí de uns 150 graus Celsius Em torno de 250 270 graus Fahrenheit E vamos deixar ele fumando aí por um tempinho Depois a gente brulha o papel alumínio Espera chegar a 72 graus internos E tá pronto o nosso frango Bora lá? Foi pra fazer o nosso frango Eu segui a dica do Netão do Bom Bife, né? Que seguiu a dica lá do Franklin Que é um dos grandes nomes do American Barbecue No mundo, né? Então o que ele sempre faz? Deixa o frango marinando Num tempero aí de 50% de sal e 50% de açúcar A gente mergulhou o frango aqui dentro Nessa marinada e deixou pernoitando ali E agora a gente só vai Tirar um pouquinho a água aqui Vamos amarrar as perninhas aqui dele Vamos amarrar as asinhas E vamos fazer um hub Vamos passar por cima dele E botar no defumador aí Pra ficar umas 3 horas aí na defumação Tranquilo? E aqui então, nosso frango A gente vai Vamos amarrar as perninhas do bicho aqui Ficar bonito E aqui também a gente vai pegar Vai prender A asazinha do frango aqui também Então aqui pra preparar nosso hub Vamos pegar aqui, ó 5 colheres de páprica picante 5 colheres de açúcar de merara 4 colheres de açúcar de merara 3 colheres de sal fino Eu tô usando aqui o sal do Himalaya Que era o que eu tinha em casa Tá valendo 3 colheres de pimenta preta Ou pimenta do reino E uma colher de colinho É botar Vamos mexer bem nosso hub E agora É aplicar esse bicho no nosso frango E aí, pra temperar nosso Nosso frango Nós já vamos colocar ele dentro de uma assadeira E a gente vai temperar ele aqui Pra não Não perder o tempero Então É aplicar o hub Pra aplicar o hub É sempre botar Uma altura Legal pra ele espalhar, entendeu? Não aplica assim, ó Aplica ele mais alto Bom, tá aqui Nosso frango Já passamos o hub em todo ele E agora é Vamos fechar o pit aqui Já passamos por 10 minutos A lenha já tá incandescente Agora não tem mais perigo de apagar Vamos abrir o pit Cravar a porta E agora vamos deixar Ele chegar em torno de 120 graus 130 Em torno de 250 graus Pra renais E depois a gente bota O nosso frango Pra iniciar a nossa deformação Enquanto isso Também vou lá buscar A nossa laranjeira Eu já vou botar a laranjeira aqui Pra lenjar Perdendo toda a umidade Que tem dentro da lenha Porque ela tá no tempo ali Então vou deixar a lenha aqui já E depois a gente só pega Porque você para E bota ali do lado do braseiro Ali bem na bordinha Entre o carvão Pra não deixar ele em cima Pra ela queimar bem lentamente Dando esse gostinho de deformação legal Então pessoal Já peguei aqui A nossa lenha Botei aqui E o que eu vou fazer Nós vamos abrir aqui Um pit um pouquinho Aqui já tem até uma lenha aqui Nós vamos botar uns pedaços aqui Ela não vai ter contato Nem com o carvão E ela não vai pegar fogo Ela só vai ganhando Uma temperatura E vai secando Pra depois a gente Pega essa lenha Puxa um pouquinho O braseiro pro lado E começa a defumar Vamos colocar E vamos apertar Apertou E agora Muita calma nessa hora É esperar pra nós fazer Nosso franguinho defumado Esse aí povo O pit já chegou na temperatura Já colocamos a lenha pra defumar Deixar só dar um pouquinho Aqui no inicial E agora nós vamos botar O franguinho Eu vou botar a parte mais Mais grossa Do frango aqui Eu vou botar ele virada Pra Pra essa parte Que ela tem um pouco mais de calor Entendeu? E vamos deixar ele aí Pra morrer Vai sair dessa belezinha Agora É só aguardar aí Já pra não baixar a temperatura Não ter um fluxo legal De fumaça E pra gente ver o resultado Bom rapaziada Já deu o tempo Do nosso frango aqui Eu vou tirar ele Agora vou esfumar um pouco Já deu uma coloração legal Dele ali Ele esfumou Mandeu aquele barco lá né Mas Já pegou uma coloração legal Agora vamos seguir A receita do netão E vamos aplicar Essa manteiga em cima do frango Que essa manteiga Ela vai ajudar a dar mais reação né Vai dar um gosto legal No nosso frango refumado E aí nós vamos enrolar agora No papel alumínio Agora eu vou botar um pouquinho Vou botar mais embaixo Agora eu quero um pouco mais de temperatura E só manter aí Em torno de mais Uma hora aí Uma hora e meia E aí está pronto Nosso franguinho Nosso frango defumado Faziada Já deu o tempo aqui E agora eu vou tirar o frango Ficou em torno de uma hora e pouco No papel alumínio Vamos ver aí se ele Deu o que tinha que dar né Olha isso Olha isso E agora É levar pra mesa Não vou aqui Tá aí Nosso frango defumado Vamos dar um zoom nele aqui pra vocês É isso aí Rapaziada Finalizamos Acabamos de matar o frango lá E vim dar um parecer do gosto dele Cara Ficou legal Acho que A gente acertei Eu acertei na suculência O gosto O tempero que a gente fez aqui Eu não tinha nem um Um dry ruby Pra comprar pronta A gente então Seguiu uma receita Que eu tinha ali Ficou bem bacana Deu um gosto leve De pimenta Do jeito que eu gosto Acho que foi bem bacana mesmo A experiência do Pete aqui Cara Foi bem legal Ele ainda está com a temperatura A gente já almoçou Praticamente eu tinha fechado ele Olha Está mantendo a temperatura 250 ainda Cara Aqui também está Praticamente 250 E ali Quase a mesma coisa Então Cara Foi muito legal Acho que o Pete Entendeu a expectativa Do que eu esperava O frango Eu errei em dois pontos Um De botar Em vez de deixar Com as pernas viradas Para cima Eu deixei ele ao contrário Com a perna para baixo E aí toda a parte ali Que tem mais carne No frango Acabou que ficou Em contato Com Com a bandeja ali E isso Se botar ao contrário Acho que era melhor E outro que eu me perdi Um pouco no tempo Convidei o pessoal Para vir comer meio dia E acabou que eu tive Que respeitar o tempo Da carne E a gente só foi Comer uma e meia Não tem jeito Aí se adiantar o processo A gente ia ferrar Com um negócio ou outro Mas é isso aí Estamos vivendo E aprendendo E entrando de cabeça Nesse mundo Do American Barbecue Semana que vem Tem mais receita Vamos ver se dizia Parride ou o que Estamos definindo Mas valeu Tamo junto rapaziada Semana que vem Esperamos vocês aí Que tem mais Sábado no Bravo Não tem mais